Goiás trabalha pra combater a dependência química. Pessoas com vício em álcool, crack e outras drogas têm o apoio do Credec e professor Jamil Isse, que está instalado em Aparecida de Goiânia. A unidade tem atendimento público, gratuito e altamente especializado por meio de terapias e assistência psiquiátrica e psicológica. E como é que faz pra tratar alguém? Caso você tem um parente ou conhecido que precise de tratamento, procure a Secretaria de Saúde do seu município ou um CAPS. Encaminhado, o paciente passa por uma consulta de avaliação, onde os profissionais de saúde decidem se o tratamento indicado é ambulatorial ou internação. Programa de utilidade pública do Governo de Goiás. Estado inovador.